Estudar vestibular é diferente de estudar na faculdade. Você tem que meio que pegar o jeito, sabe? Às vezes, eu também me senti um pouquinho deslocado com o curso no começo, sabe? Vem aquele pensamento, poxa, pessoal aqui tão diferente de mim, veio de realidades tão diferentes, sabe? Eu vim de escola pública, sabe? Nunca tive o acesso que essas pessoas tiveram, né? Então, isso é uma coisa que mexia bastante comigo, né? Tanto que, assim, no começo do ano, não tava indo tão bem. Hoje, cara, tenho grandes amigos na faculdade, gosto de estar na faculdade, sabe? E, assim, não trocaria por nada, sabe? Não trocaria, sinceramente. Se eu pudesse, sei lá, passar por tudo de novo pra entrar aqui na USP, com certeza... Valeu a pena. Valeu a pena, com certeza. Tô, cara, muito feliz, tipo, muito feliz. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast de médicos pra médicos e futuros médicos aí no Brasil. E nesse podcast eu tenho por objetivo trazer referências, tanto pessoas que já se formaram, já estão consolidadas aí nas suas carreiras, quanto pessoas que estão no começo da sua jornada, mas que já passaram por alguns bons desafios, conseguindo superar, enfim, diversas... Contornar diversos contextos pra ser aprovados em ótimas instituições como a Universidade de São Paulo. Então, nesse capítulo, eu entrevisto estudantes que estão aqui, matriculados aqui na Faculdade de Medicina da USP, e pra eles contarem um pouquinho da jornada deles, como é que foram todos os momentos até eles conseguirem essa aprovação, as dificuldades, e também como é que eles fizeram pra conseguir superar tudo isso, pra ser aprovado em uma das principais universidades do nosso país, e com certeza um dos processos seletivos mais difíceis aí. Então, o objetivo é que vocês conheçam um pouco da história dessas pessoas, e entendam que cada um tem a sua própria história, passou pelos seus próprios momentos pra estar aqui hoje, e quero, a partir disso, que vocês sintam também representados a partir disso, e mostrar que, independentemente do contexto em que você está hoje, onde você está, existe essa possibilidade de também estudar numa universidade de referência como a USP. Queria agradecer, antes de mais nada, aos nossos parceiros e patrocinadores aqui, a Unicred, que é uma instituição bancária voltada pro profissional de saúde, estudante de medicina, e que tem por missão ajudar o médico aí, dentro dos seus desafios financeiros ao longo da sua vida, e a Manoel, editora, que forneceu aqui o espaço pra gente gravar hoje, e tem apoiado diversas iniciativas educacionais aqui no Hackmed. Então, pra gente começar o episódio de hoje, vou apresentar pra vocês, Diógenes Silva, ele que é aluno do primeiro ano da Faculdade de Medicina da USP, da turma 111, e ele vai contar um pouco pra gente da trajetória dele, que com certeza vai ter um monte de aprendizado pra passar pra você que está se preparando pro vestibular, ou que começou já a faculdade e quer entender como é que é a vida de alguém que conseguiu entrar aqui na Faculdade de Medicina da USP. Então, Diógenes, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo ao nosso canal aqui. Eu agradeço bastante pelo convite, é um grande prazer estar aqui, e eu espero que isso sirva de inspiração, de motivação, pra quem está pensando em entrar aqui, pra quem tem esse sonho. Com certeza, com certeza vai. Queria começar se contando um pouquinho de você, quantos anos você tem, de onde você vem, me conta um pouco da sua história até chegar aqui na Faculdade de Medicina. Tá certo. Meu nome é Diógenes, eu tenho 23 anos, né? Eu sou daqui de São Paulo mesmo, nascido e criado aqui, sou da Zona Norte, estudei a vida toda em escola pública, minha jornada até a Medicina não foi o que a gente comumente vê, eu nem sempre quis fazer Medicina, isso é uma coisa que eu pensei em 2021 antes disso, eu nunca tinha pensado em fazer Medicina, já entrei na Faculdade de Engenharia, já entrei na Faculdade de Física, já fui do Exército também, e agora estou aqui. E encontrou aí a Medicina por algum motivo. Sim. Mas então me conta, como é que foi essa jornada sua na escola pública? Você falou que nem sempre pensou em Medicina, o que te moveu para decidir entrar nessas outras faculdades antes e como foi esse processo de entender que a Medicina é o que fazia sentido para você? Cara, assim, quando eu estava no Ensino Médio, eu gostava bastante de Ciência, gostava bastante de Matemática, de Física, Química e eu não sabia direito o que eu queria fazer, assim como todo adolescente, assim, no terceirão, 17 anos, poxa, não sei o que eu quero fazer. E as pessoas sempre diziam, poxa, você deveria fazer Engenharia, você deveria, sei lá, fazer Física, você deveria ser professor, porque eu gostava bastante de Matemática, eu gostava bastante de Física. Aí eu fui, na época eu estava com um plano, assim, de entrar na Poli, queria entrar na Poli, fiz o vestibular, né? Para quem não sabe, a Poli é a Engenharia aqui da USP. Isso, isso. Porque às vezes o pessoal que acompanha a gente é de fora, né? Mas, assim, aqui geralmente a gente chama de Poli a Escola Politécnica, porque esse é o apelido deles. Queria entrar em Engenharia Mecânica, aí prestei o vestibular, prestei o Enem, prestei o FUVEST, não fui tão bem assim, acabei entrando numa... No final do terceiro ano, isso. No final do terceiro ano, 2017. Certo. Não falei o nome da minha escola, né? Mas eu estudei na E-Tec Albert Einstein, lá na Casa Verde, Escola Técnica, mas eu fiz só Ensino Médio Regular, normal, assim, ser um curso técnico. Então, aí eu fiz vestibular para tentar entrar na Poli, fiz FUVEST, fiz Enem, não fui tão bem assim. Tu já era bom aluno nessa época? Era, era, sempre fui, assim. Nunca tive, assim, uma fase que eu nunca tenha sido bom aluno, já sempre fui. Mas, assim, o ensino público, ele é um pouco defasado, né? Embora seja uma escola técnica, seja um pouco melhor que as escolas estaduais, regulares, ainda falta bastante professor, a gente tinha bastante esse problema e não me preparou, assim, para o Ensino Médio. Também eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, né? Então, era estudar depois da aula e, mesmo assim, não foi suficiente. Também não sabia estudar. Isso era um grande problema também. Aí eu prestei, não passei. Aí eu tinha nota suficiente para entrar numa faculdade particular. Aí eu fui para uma faculdade particular através do ProUni, né? Só que aí eu percebi que, poxa, não é isso que eu quero, sabe? Mas me diz uma coisa, em relação ao ProUni, porque eu nem sei se todo mundo tem consciência de como é que funciona. Como é que funciona? Você pega a sua nota do vestibular, você aplica, eles têm uma análise de renda também? Como é que funciona? Sim, você tem que ter até um salário mínimo e meio por pessoa, assim, por membro de família, Por membro da família, per capita. E você pega a sua nota do Enem, vão ter aí lá as vagas das escolas, das faculdades privadas, né? E aí você aplica, como se fosse aplicando no vestibular mesmo. Certo. Né? Aí eu tive a sorte, né? Tipo, sorte e empenho também, né? De conseguir uma vaga numa universidade privada. Aí eu fiz mais ou menos um ano, nessa época... Aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo. E aí, assim, nas primeiras semanas eu logo, tipo, cara, não é isso. Não é isso. Eu só gostava, assim, das aulas de física da faculdade. Aí teve um dia que eu até cheguei pra minha mãe e falei, poxa mãe, não quero. E aí, tipo, ela quase pirou, falou, tipo, não, você vai continuar e tal. Tipo, não tem... você não tem que querer. Vai ser isso e pronto. E você estava na engenharia mecânica? Na engenharia mecânica. Eu fazia noturno, aí como eu fazia noturno e ainda não trabalhava, eu decidi estudar de dia pra fazer o vestibular de novo. Entendi. E aí, física era a única matéria que eu gostava da faculdade. Aí eu falei, poxa, vou fazer física. E aí, estudava de manhã, de manhã até a tarde, até mais ou menos umas seis horas, a hora que eu, tipo, me arrumava pra ir pra faculdade. Pegava o ônibus depois, ia pra faculdade. E era essa a minha rotina, tipo, estudava de manhã o vestibular e ia pra faculdade à noite. E você estudava pra algum vestibular específico ou você estudava no geral, assim? Geral, só pra Enem e pra FUVEST. Eu cheguei também a fazer a prova da Unicamp e cheguei a fazer Unesp também. Aí eu fui aprovado na Unicamp, na Unesp e na USP. E esse estudo seu era direcionado? Você já começou a entender um pouco mais de técnicas de estudo ou ainda era daquele jeitão... Era daquele jeitão tradicional, tipo, não era muito focado. Eu estudava com alguns livros que eu pegava na biblioteca da faculdade. Então, tipo, tinha uns livros lá de química muito bons. Aí eu pegava, poxa, vou pegar essa coleção aqui, vou pegar essa coleção de matemática. E aí você lia os livros, fazia resumo. Ia os livros, fazia resumo, fazia exercício que tinha nos livros. E era assim. Te ajudou? Você acha que foi importante essa etapa, assim? Cara, me ajudou. Eu estudei principalmente as coisas que eu não tive muita base no ensino médio. Tá. Sabe? Então, me ajudou bastante. De fato, me ajudou. E aí eu consegui passar, né? Passei em física. E nessa época você morava com a sua mãe? Morava, morava. Minha mãe, ela é casada agora, né? Eu não moro mais com ela. Aí, nessa época eu ainda morava com a minha mãe. Hoje eu moro com os meus avós, com as minhas duas irmãs. Só pra contextualizar aqui, eu tenho, tipo... Tenho... Sou do meio de cinco filhos, né? Minha mãe é mãe solo e tudo mais. Aí ela casou. Meus irmãos já são mais velhos também. Minha irmã mais velha... Minha irmã mais nova, quer dizer. Ela já tem 18 anos, então a gente já tá bem grande, assim. Todo mundo já um pouco encaminhado. E aí a sua mãe no começo ficou um pouco preocupada de você largar a engenharia. Sim, sim. Mas ela te apoiava nos estudos? Ela te estimulava a estudar? Sim, com certeza. Você tinha suporte familiar, assim? Sim, sim. Tinha suporte. Era um suporte mais, assim, emocional. Assim, meus pais... Fui criado, assim, pela minha mãe e pelos meus avós, né? Ninguém fez faculdade, sabe? Então eles não têm, assim, muito conhecimento pra falar. Poxa, você deveria seguir esse caminho. Esse caminho dá certo. Esse caminho funciona. Não tive uma orientação nesse sentido. Mas eles sempre me estimularam bastante a estudar. Sempre me apoiaram. Tipo, pô, você vai estudar. Seus irmãos vão estudar também. E na época, assim, foi bem difícil pra ela. Porque eu tenho quatro irmãos, né? E nenhum deles fazia faculdade. Meu irmão mais velho não fazia faculdade. Meu irmão mais velha entrou na faculdade, saiu. Hoje tá encaminhada, tudo certo. Meu irmão também. E esse era um receio da minha mãe, sabe? De que, poxa, mas talvez mais um filho não dando certo. Não fazendo a faculdade. Não seguindo o caminho que ela não pôde seguir. Aí, isso pesou bastante. Mas continuei... Por isso que ela ficou preocupada. Ficou bastante preocupada. Entendi. É, isso é um ponto importante. Eu acho que, normalmente, os nossos familiares, as pessoas próximas, elas tentam nos proteger daquilo que elas vivenciaram. Mas, às vezes, isso pode ser até um pouco ruim em termos de... Pô, cara, mas não é o que eu gosto, assim. Então, você fica um pouco nesse dilema, né? Você teve algum outro modelo de referência, como você não encontrou em casa? Tinha alguma outra pessoa que você se inspirava e falava assim, pô, esse cara fez mais ou menos isso? Alguém da sua escola? Não sei, alguém que... Sim, eu tive muitos professores bons que me inspiraram bastante, principalmente professores de ensino fundamental. Que, inclusive, tenho contato até hoje com eles, né? Legal. Tipo, fiquei bastante, assim, amigo deles. Professores de ensino médio também. E, assim, eles eram minhas referências, sabe? Me estimulavam bastante. Me incentivavam. Ótimo. Foram eles. E aí, então, você percebeu que engenharia não era pra você, não era o que você queria. Foi pra física. Passou na USP, Unicamp, Unesp e foi pra onde? Fui pra USP. USP. Fui pra USP. Eu queria, na verdade, pra Unicamp, né? Mas eu não tinha dinheiro, assim, pra me mudar. Então, poxa, eu moro em São Paulo, vou pra USP mesmo, né? Aí, isso foi 2019. Comecei em 2019, comecei na física. Só que, assim, sabe quando você entra numa coisa, só que você ainda não tem certeza do que você quer fazer? O que é bem comum, porque com 16, 17, 18 anos, a gente não tem ideia do que quer fazer. Isso. E aí, 2018, foi o ano de alistamento militar, né? E eu fui, acabei sendo voluntário pra servir o exército, né? Mas você já tava na física. É porque, na verdade, você se alista no ano que você tem 18, serve no ano que você tem 19. No ano que eu tinha 18, eu tava na engenharia. E aí, eu pensava, poxa, como eu tava fazendo faculdade, eu tinha a possibilidade de fazer CPOR, que é Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, né? E tinha a possibilidade de fazer faculdade e fazer e servir, né? Então, eu servia de manhã, mais ou menos, até meio-dia. Às vezes, até as quatro, né? E ia pra faculdade à noite. Eu achava que, tipo, ia dar certo e tudo mais, só que a rotina era muito cansativa, né? Então, calma. Isso aí, você teve ideia disso quando você tava na engenharia? Isso, isso. E aí, depois, você foi pra física? Isso. E você continuou tendo aula noturna na física? Isso. E aí, de manhã, aí acabou sendo chamado pra se alistar, você foi. E aí, você tinha exército de manhã e faculdade de física à noite? Isso. E eu perdi, assim, as duas primeiras semanas de aula de faculdade, porque as duas primeiras semanas de aula coincidiram com as duas primeiras semanas do exército. Então, foi internato. Então, tipo, eu dormi duas semanas direto, diretaço lá no quartel e, poxa, isso daí, tipo, meio que matou, assim, sabe? Tipo, o ânimo que eu tava, assim, com a faculdade, sabe? Mas, assim, eu fui seguindo com o tempo, assim, eu fui vendo que também... Mas aí você não pode desistir do exército, né? Não, não. O exército entrou... Já era. Fica até o fim. Caramba, e era quanto? Um ano, pelo menos? Um ano, um ano. Tá. E aí, como foi a experiência? Cara, foi... Mas, calma, você continua na faculdade, você largou depois? Então, chegou no meio do ano, eu decidi trancar a faculdade, porque, poxa, às vezes, muitas vezes, na verdade, eu saía quatro horas de lá do quartel, aí eu ia pra faculdade, eu tava, tipo, com muito sono, muito cansado. Aí chegava na aula, tipo, não rendia, aí eu pensei, cara, eu não quero fazer um negócio meia boca, sabe? Eu não quero fazer se não for pra dar o meu máximo. Então, eu decidi trancar, né? E fiz só o exército mesmo. Com o projeto, né? Com o plano de, no próximo ano, voltar pra faculdade. Tá. E foi isso que eu fiz e foi o ano justamente da pandemia, né? Caramba. É. Fui pego de surpresa, assim. E aí, então, você tava... Ficou no exército até o final do ano. Sim. Trancou a faculdade. Sim. Você pode deixar quanto tempo trancado ali? Na verdade, você não pode trancar no primeiro ano na USP, né? Mas eu acho que abriram uma exceção porque eu entrei, né, pro serviço militar obrigatório. Então, assim, tipo, não tinha muita opção, sabe? Então, eles abriram essa exceção. Aí você pode deixar trancada por dois anos, né? Mas eu tranquei por um ano só. Inclusive, pessoas que estavam servindo comigo estudavam na USP também. Eu tinha um amigo que era da FF Leste, fazia letras, e outro que tinha entrado na FEA no mesmo ano que também entrou no exército. Economia e administração. Economia. Legal. Aí, então, você trancou, terminou o exército, acabou o seu ano, você falou... Eu vou voltar pra faculdade, não quero continuar no exército. Não. Aí, como é que funciona isso? Você tem que pedir pra sair? Como é que funciona a parte de desligar do exército? Não, você tem, assim, no exército lá, a gente tinha o período de formação, né? Assim, específico do curso. Eu escolhi o curso de artilharia lá no exército. Aí eu me formei, né? E aí, caso você queira continuar e tenha a possibilidade de continuar, com base na sua classificação lá dentro, por notas, teste físico, essas coisas assim, você entra com o processo lá, faz mais uma prova, outro processo seletivo, pra continuar como oficial do exército. Temporário, né? Aí, como eu não queria, eu segui, tipo, deixei, peguei minha reservista, minha dispensa e fui pra faculdade. Voltei pra faculdade no ano seguinte. Você ganhou algum tipo de cargo lá, mesmo nos estandos desligados? Aspirante oficial da reserva. Aspirante. Da arma de artilharia. Legal. Foi bem legal, tipo, foi uma experiência bastante, assim, enriquecedora. Tive bastante... Tive uma oportunidade de conhecer bastante gente, assim, gente boa, gente inspiradora, com história de vida bem puxada, bem difícil, bem de superação, realmente de superação. Isso é legal, porque eu acho que são experiências que você vai ganhando bagagem pra poder tomar decisão mais pra frente, né? Que nem você falou, é muito difícil você decidir alguma coisa quando você tem 15, 16, 17 anos. Sim. Acho que esses momentos, igual quando você tem a oportunidade de, sei lá, ir pra um outro país, ficar um tempo fora, trancar a faculdade pra fazer alguma outra coisa, meio que você tem um tempo ali pra refletir o que faz sentido pra você. Sim. E depois você voltou pra física? Voltei pra física. 2020. 2020, voltei pra física. Aí, nesse mesmo tempo, eu, poxa, preciso trabalhar também. Tá. E aí, tava bem difícil, assim, de conseguir trabalho, mandava currículo pra vários lugares, e, tipo, cara, é bizarro, porque mesmo, assim, você tá estudando na USP, você tá estudando na USP, mas mesmo assim o pessoal não te chama pras vagas mais simples possíveis, sabe? Tipo o quê? Cara, até pra trabalhar, sei lá, em mercado, sabe? Eu procurei. Tipo, não chamava, não contratava, sabe? E fiquei realmente desesperado, assim, porque eu precisava de dinheiro, precisava ajudar a minha família, né? E aí, eu consegui uma vaga de jovem aprendiz num banco lá na Faria Lima, né? E aí, isso seguindo minha faculdade, né? Aí, depois eu tive oportunidade, assim, com os contatos que eu fiz lá dentro, né? De seguir como estagiário, mudar de área e tudo mais. Aí, eu fiquei um tempo lá, mais ou menos, quase um ano como estagiário, né? E até mais ou menos, eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, como jovem aprendiz, na área de TI, de tecnologia. Tipo, eu entrei nessa área porque eu precisava trabalhar mesmo, eu nem gosto de TI, tipo, não sou bastante, sou ruim em computador, não sei mexer, sou meio... E aí, você fazia o quê lá? Cara, era suporte, assim, aos funcionários lá. Então, tipo, era suporte informático, tipo, eu não sabia nada sobre computador, sabe? Tipo, computador pra mim é mexer na internet, mexer no Word, mexer em rede social, fazer trabalho de faculdade, sempre foi isso, sabe? Mais que isso, não sabia fazer nada. E aprendi bastante coisa lá, tive a oportunidade de conhecer pessoas muito boas, né? E aprendi bastante coisa. E aí, eu tive oportunidade, né, de seguir pra uma outra área, aí eu fui pra área de contratos lá, né? Fazia, trabalhava junto com o time de pagamentos, fiquei mais ou menos uns oito meses fazendo estágio, né? E só saí realmente no começo de 2022, quando eu decidi abandonar tudo pra estudar, pra prestar medicina. Caramba, então, eu vou tocar nesse ponto da medicina, mas antes disso, você teve uma experiência aí bem ampla, né? Sim, sim. Foi na área de jurídico, aí até de contratos? De contratos. Você chegou a essa parte de... Cara, eu fazia pagamentos, então, tipo assim, era, por exemplo, o banco contrata, sei lá, um serviço de uma empresa, sei lá, do LinkedIn, por exemplo. Aí tem que pagar, sei lá, uma nota de um milhão e meio pro LinkedIn. Tipo, essa era a minha responsabilidade, como estagiário, sabe? De pagar nada. É, e tipo assim, era um trabalho, seis horas, contrato de estágio, né? Tipo, seis horas por dia, mas chegava a trabalhar dez, onze, doze horas por dia. Era bem puxado mesmo, porque o trabalho não acabava. Ninguém, tipo, mandava trabalhar. Porra, você vai ter que trabalhar... Foi mal pela... Não, não, tranquilo. Você vai ter que trabalhar... Ninguém falava, você vai ter que trabalhar dez, onze horas por dia. Não, tipo, mas o trabalho não acaba, o volume era, tipo, muito grande. E foi até uma época que eu fiquei bem cansado mentalmente, sabe? Tipo, achei até que... Sei lá, estava tendo um burnout, coisa do tipo. Mas você conseguiu levar com a física ainda? Sim, mas assim, eu já não queria mais fazer física, sabe? As coisas não estavam mais fazendo sentido pra mim. Tá. Sabe quando as coisas, tipo, você pensa... Poxa, eu estou com 22 anos, quase 22 anos, será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu estou gostando dos rumos que minha vida está seguindo? E aí, eu, assim... Difícil a reflexão. O que te motivou a pensar nisso? Teve alguma coisa que você falou foi um... Olha... Que fez você repensar essas escolhas? Eu não sei. Realmente não sei. Eu também, eu me comparava bastante, né? Me comparava bastante com os outros. Eu achava que... Quando eu era adolescente, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, Eu achava que aos 20 anos minha vida já estaria resolvida. Sabe aquela ilusão lá de adolescente? Só, tipo, minha vida vai estar resolvida, vou estar de boa, vou estar numa boa faculdade, vou estar com um trabalho legal, ganhando dinheiro e tudo mais. Mas, sei lá, eu me comparava bastante, principalmente com os meus colegas, que muitos deles já tinham terminado a faculdade, sabe? E aí eu pensei, cara... Colegas de... De escola? De ensino médio que já tinham terminado a faculdade. Muitos terminaram em 2021, muitos terminaram em 2022, sabe? E aí eu pensei, poxa, tá fazendo sentido pra mim? Sabe? Assim, do nada. Tipo, comecei a pensar sobre isso. Eu pensei que não. Tipo, não tava mais fazendo sentido. E onde que veio a medicina nessa história? Então, como eu disse, né? Eu nunca pensei em fazer medicina antes. Na escola, assim, quando eu pensava em vestibular. Era engenharia, era física, era matemática, era qualquer coisa. Das exatas. Assim, menos medicina. Juro que eu nunca cogitei em fazer medicina. Nunca. Nunca, assim, passou pela minha cabeça. Parecia até uma coisa meio distante. Tipo, poxa, sei de escola pública. Por que que eu vou pensar isso, sabe? Inclusive, ninguém da minha sala, assim, pensava em fazer medicina. Mas eu sabia que eu queria estudar numa escola pública, numa universidade pública. Sempre soube isso. Desde o ensino fundamental. Eu acho que, tipo, sempre tive o sonho, assim, de estudar numa universidade pública. Seja Unicamp, seja Unesp, seja USP, né? E a medicina, cara, eu pensei que eu deveria fazer uma coisa que fizesse sentido, que eu pudesse me sentir bem e ser útil de alguma forma, sabe? Ajudar o próximo. E isso é uma coisa que faria sentido pra mim, sabe? Um propósito, sabe? Uma coisa que daria propósito pra minha vida. E aí eu pensei, poxa, por que não medicina? Eu nunca pensei em medicina, por que não? Aí eu comecei a pesquisar, né? E comecei a ver histórias de algumas pessoas que, tipo, mudaram de carreira pra medicina. E aí eu fiquei pensando, pesquisando quais eram as possibilidades que eu podia, né? Fazer com a medicina. E aí eu falei, poxa, vou tentar. Vou tentar. E aí eu decidi largar tudo, assim, as coisas, né? Eu ia juntar um dinheiro, assim, do meu estágio. Eu já tava começando a juntar um dinheiro do meu estágio. E pra ficar um ano, assim, estudando. E aí você continua no estágio estudando, né? Então, eu comecei a estudar no começo de 2022, né? Só que eu ainda tava no estágio, né? Até mais ou menos 30 de março foi a data que eu saí do meu estágio no banco. Tá. No começo eu tentei estudar, assim, tipo... Eu entrava às 9, né, no estágio e ficava até o infinito, assim. O horário era até as 3 da tarde, mas às vezes ficava até as 7, as 6 horas da tarde, né? E eu tentava estudar antes do trabalho e depois do trabalho. Então eu acordava às 6 horas da manhã, um pouquinho mais cedo, tomava café e ia estudar. Tentava seguir o cronograma da plataforma que eu assinei, né? Aí então você assinou uma plataforma. Você decidiu, eu vou fazer medicina. Sim. Próximo passo, assinou uma plataforma para... Assinei uma plataforma, assinei 12 meses. 12 meses. Na época, assim, a prova total, né? Eu assinei, tava 400 reais os 12 meses. Um valor acessível. É, um valor acessível. Eu não tinha dinheiro, assim, pra fazer um cursinho. Os cursinhos são bem inacessíveis aqui em São Paulo, né? E aí eu decidi assinar essa plataforma, assinei essa plataforma. Tentei seguir o cronograma da plataforma. Lá na plataforma tem vários, assim, planos de estudo de, sei lá, 36 semanas, 32 semanas, 34 semanas. Não é voltado só pra medicina? Oi? Essa plataforma não é voltada só pra medicina? Não, não. Assim, você quer prestar vestibular, você pode assinar essa plataforma. Vai te ajudar no vestibular que você tiver afim. Tem alguma coisa específica? Se você quiser medicina, eles têm um módulo... Sim, sim, tem um módulo de medicina, né? É um pouco mais aprofundado. Um módulo específico, assim, pra FUVEST, pras estaduais de São Paulo também, né? E aí eu tentava, assim, seguir o cronograma da plataforma, só que, cara, não dava. Porque, assim, exigia o quê? 9 horas de estudo diárias, 10 horas de estudo e não tinha como... Conciliar. Conciliar. E aí eu fui meio que desmotivando um pouco, sabe? Só que aí eu falei, cara, eu vou estudar o que dá, eu vou tentar focar no que dá, vou estudar só matemática, física, química, né? As coisas que eu, assim, e redação, as coisas que eu julgo mais importantes. E quando eu sair do estágio, eu vou estudar tudo. Vou seguir o cronograma, né? Só que acabei não seguindo o cronograma, acabei pesquisando, né? Por estratégias, assim, de estudo, o que faria mais sentido pra mim depois. E acabei não seguindo o cronograma da plataforma. E se eu usava ela pra quê? Pra assistir as videoaulas e fazer os exercícios, fazer simulados também. Tinha bastantes exercícios lá e me ajudava. Você mudou o seu modelo de estudo depois, quando você começou a usar essa plataforma? Com certeza. Assim, é porque, assim, eu... Não depois, assim, que eu comecei a usar a plataforma, né? Mas eu fui pesquisando, assim, fui pesquisando por estratégias de estudo, fui vendo alguns canais no YouTube. Inclusive, tem um canal que eu tinha comentado com você, o canal do Lumbergeek, né? Que é estudante de medicina aqui da USP também, né? Tá no sexto ano. Tinha também a Suzane Ribeiro, algumas estratégias, assim, que ela propunha, né? E eu decidi, assim, focar nas coisas que iriam me aprovar. Porque uma realidade é essa, né? Que, assim, não passa no vestibular quem sabe mais. Passa no vestibular quem acerta mais questões na prova. Exato. Então, eu decidi, sei lá, focar no que iria me aprovar. Que era redação, matemática, ciências da natureza, ciências humanas depois e depois linguagens. Perfeito. Aí foram nove meses de estudo? Foi o março, né? Março, quando que era a FUVEST? Foi em outubro? Sim, eu fiz ENEM, na verdade, né? Eu não fiz FUVEST. Ah, você fez ENEM. Fiz ENEM. Legal. Mas você tinha feito FUVEST antes? Tinha feito FUVEST antes. O que que te motivou essa diferença? É... Fazer estudar para o ENEM ou estudar para... Ah, então... Ou você prestou os dois? Então, assim, no começo do ano eu estava bastante confuso. Eu queria prestar tudo. Então, eu me inscrevi para a UNESP, me inscrevi para a UNICAMP e me inscrevi para a FUVEST também, né? Pedi isenção de taxa. Como a FUVEST, ela não me deu isenção de taxa, né? Eu meio que larguei. Poxa, não vou... Não tenho dinheiro para pagar e não vou fazer FUVEST, né? A UNICAMP e a UNESP aceitaram o pedido de isenção, né? E aí eu decidi prestar esses vestibulares. Só que no começo eu estava muito, assim, desfocado, sabe? Porque os vestibulares, eles são diferentes. Exigem uma maneira, um método de estudo diferente, sabe? E eu estava muito perdido, muito perdido mesmo. Aí, às vezes, na plataforma eu seguia o plano medicina para as estaduais. Aí, outras vezes, eu seguia o plano, assim, para o ENEM. Só que aí eu falei, poxa, eu tenho que bater o martelo e decidir para qual que eu vou estudar, sabe? Aí eu falei, poxa, qual vai dar mais chance de eu ser aprovado? O ENEM, porque além das universidades aqui de São Paulo, né? Tem a USP, tem o ENEM USP, tem o ENEM UNICAMP. Eu posso usar a minha nota também no ProUni, caso eu não consiga numa universidade pública, né? O ENEM vai ser a melhor opção para isso, então. E o ENEM também te permite outras faculdades, né? Sim. Você pega o ranking e depois você escolhe a faculdade, né? Sim, sim, sim. Então, posso... Na minha época era, pelo menos. Você fazia as notas e depois você escolhia, de acordo com a nota que você tirou, qual que era a faculdade que você poderia... Tinha várias possibilidades. Tinha o SISU, tinha o ProUni, tinha o ENEM USP, o ENEM UNICAMP. Então, eu decidi... Focar no ENEM. Focar no ENEM. Focar no ENEM. Mas ainda assim você prestou o UNICAMP e o NESP, que é a VUNESP, né? Beleza. Mas aí você focou pelo ENEM, e aí como é que foi essa experiência? Você fazia o quê? Fazia a prova antiga? Cara, eu fiz muita prova antiga. Muita prova antiga. Tipo, muita prova antiga mesmo. Eu comprei apostilas, assim... Tipo, entrei na internet, comprei apostilas de provas e... Prova antiga, assim, eu fazia toda semana. Comecei a fazer lá em setembro, até a prova eu fazia, assim, tipo... Cara, umas duas provas, assim, por semana, do ENEM, do ENEM PPL e... E você sentia que você já estava num nível OK de conhecimento? Que agora era focar em saber resolver questão? Ou você ainda tinha que fazer umas revisões? Então, tinha que fazer revisão. Porque, assim, um ano não é suficiente, né? São três anos de ensino médio, são três anos de conteúdo. Então, assim, eu também estava com aquele pensamento. Poxa, tem que ser agora, mas se eu não passar agora, eu não vou ficar triste, porque eu sei que um ano não é suficiente. Não é nem um ano. Tipo, foram nove meses de estudo, mais ou menos. É um pouco menos, eu acho. Um pouco menos. Então, eu sabia que, poxa, se eu não passasse, eu não ia ficar triste e... É, tem como falar mais ou menos, assim, algumas dicas pra quem tá acompanhando aqui? O que você fez de diferente, que eles podem se inspirar aqui pra melhorar o jeito como eles estudam hoje? Cara, assim, uma coisa que diferenciou bastante foi fazer as provas antigas, porque, assim, as provas, elas são... Praticamente todos os anos, elas são iguais, sabe? Elas seguem o padrão. E fazer a prova antiga é a melhor maneira de você conhecer a prova, sabe? E você vai ver que as questões, muitas delas se repetem, o jeito de cobrar, você entendendo a prova. Chega num momento, assim, que nos seus simulados, nos seus treinos, você vai ver que você tá evoluindo. Você já não tá ficando mais nervoso, você simular os dias de prova fazem, assim, total diferença, sabe? No Enem, assim, eu fui pro Enem, tipo, eu fiquei com dor de cabeça, assim, no primeiro dia, mas mesmo assim, assim, como eu tava tão acostumado a fazer prova, sabe? Isso não deixei, isso me abalar, porque, assim, as questões se tornaram, assim, fáceis, sabe? Tipo, eu sabia o que eu tinha que fazer. Sim. E só a prova antiga fez eu ter essa, assim, consciência do que fazer e não desesperar, sabe? Mas no seu caso, você foi beneficiado porque você também ia adquirir uma bagagem antes, estudando daquele outro jeito pra ganhar os conhecimentos, né? Assim, a faculdade também me ajudou bastante. Então, assim, não vou negar que fazer física me deu uma certa facilidade em matemática, em física, no raciocínio, sabe? Ter feito um ano de engenharia também. Eu não tive, assim, um bom ensino médio de exatas, mas eu tive um bom ensino médio de humanas, né? Então, assim, é, humanas, assim, eu não estudei tanto porque eu tinha uma boa bagagem do ensino médio e no ensino médio eu estudava bastante. Eu era um bom aluno, assim, e eu lembrava muita coisa. Eu tô pensando até porque, às vezes, a pessoa pode ter essa dúvida se ela já tá apta a começar a resolver questão ou se ela tem que, antes, ganhar um pouco mais de bagagem pra fazer as questões em seguida. Eu não sei se você tem uma visão sobre isso. Assim, no começo, é, como que eu fazia? Eu assistia as aulas e fazia questões de aplicação pra aplicar o conhecimento pra ver se eu realmente aprendi, né? No começo eu não fazia prova antiga. Eu passei muitos meses, assim, sem fazer prova, sem começar porque eu achava que eu não tava pronto, não tinha bagagem suficiente. Quando isso? 2022? 2022. E... só que eu tracei a estratégia de, tipo, assim, eu vou ver os assuntos, os cinco assuntos que mais caem de cada disciplina, sabe? Depois eu vou começar as provas antigas. E tem um lugar que você acha essa informação? A plataforma que eu assinava, eles tinham, assim, uma espécie de relatório dos assuntos que, nos últimos dez Enems, assim, que mais foram cobrados, sabe? Interessante. Então, assim, eu vi os assuntos que mais caíam, poxa, os cinco assuntos de matemática que mais caem, os cinco assuntos de física que mais caem. Eu vou estudar tudo isso, todos os cinco de cada disciplina e depois eu vou começar a fazer prova antiga. E depois, só depois, eu vou estudando os outros. Aí eu percebi que estudando, assim, os cinco assuntos que mais caem, mais recorrentes, isso me dá, assim, a possibilidade, sei lá, de, de repente, acertar trinta questões de cada prova, assim, sabe? Que é uma coisa já... Trinta de quantas? Trinta de quarenta e cinco, assim, de cada prova. Isso já me dá uma possibilidade disso, porque as questões, por exemplo, sei lá, estatística no Enem. Cara, toda prova, assim, do Enem tem o quê? Seis questões de estatística. Bastante. Então, é um dos assuntos que mais caem todo ano. E você fazia em formato simulado? Tipo assim, vou fazer a prova inteira como se eu estivesse lá no Enem no dia? Sim. Ou você fazia só as questões no seu horário? Assim, às vezes eu fazia só as questões, tipo, ah, hoje eu vou fazer uma prova, hoje eu, sei lá, sábado eu acordei e tô afim de fazer uma prova de ciências humanas. Vou fazer essa prova de ciências humanas. Aí tinha um dia, assim, na semana, no meio da semana, vou fazer um simulado, vou simular que eu tô na prova, vou contar o tempo e vai ser assim. E você que tinha só disciplina pra fazer isso, ninguém te cobrava? Não, não, não tinha ninguém pra me cobrar, assim, e assim, eu não falei pra ninguém, assim, que eu tava prestando medicina, então, era a minha consciência me cobrando. Você consigo mesmo? Era, eu comigo mesmo. Legal. E você se comparava com outros alunos na plataforma, dava pra você ver, resultados simulados? Resultado simulado, dava pra ver, mas, assim, eu me comparava muito com, não com outros alunos, não com outras pessoas que faziam medicina, mas com pessoas que estudaram comigo e estavam terminando a faculdade, já estavam, assim, trabalhando, já estavam encaminhadas, sabe? Mas, digo, na prova ali, do vestibular, você não ficava se comparando com a nota das outras pessoas? Não, 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 assim. Porque isso, às vezes, dá até uma ansiedade, né? Você fica comparando ali, pô, tô longe de bater a meta aqui pra entrar na USP, às vezes até te atrapalha mais, né? Sim. Eu tinha essa preocupação, eu me comparava muito mais comigo mesmo e via as evoluções ali do que ficasse comparando no ranking com os outros alunos, porque, às vezes, você ficava, putz, cara, se eu não sou nem top 10 aqui, como é que eu vou entrar na USP? Porque tem muito mais gente competindo do que o pessoal que tá aqui no meu cursinho. Eu acho que esse, talvez, seja, não sei, um benefício, assim, de estudar em casa, porque, assim, você não tá num ambiente de cursinho que muita gente fala, eu nunca fui pra cursinho, mas, tipo, muita gente fala que é um ambiente super tóxico. Então, assim, cara, não tem com quem se comparar também em casa. Você tá em casa, tá sozinho, você, assim, sua consciência, então... Não tinha nota do pessoal na plataforma. Cara, tinha nota de simulado, mas, assim, você não... eu não ligava, eu não ligava. Entendi. Simplesmente não ligava. E você tava também tranquilo, assim, quero dizer, você queria passar naquele ano, mas você sabia que se não desse, tava no esperado ali fazer mais um ano, se fosse necessário. Sim, sim, sim. Se sua família aceitou bem essa ideia, mais ou menos... Então, né, eu não... como eu disse, eu não contei, assim, pra minha família que eu queria fazer medicina, porque eu já não queria aquela chateação de ficar, poxa... Aquele... aquela pressão, sabe? Aquela pressão que fica. Vai prestar medicina, como você tá estudando, vai dar certo esse ano, não sei o quê e tal... Eu não queria essa pressão. Então, assim, eu não contei, só ficava estudando, eu tinha juntado um dinheiro, como eu tinha juntado um dinheiro do estágio, assim, eu conseguia ainda ajudar em casa. Eu trabalhei muito tempo, né, fiz o estágio em home office. Então, assim, pra minha família eu tava trabalhando ainda. Ah, você não falou pra eles. Eu não falei, não falei. Pra eles eu tava trabalhando. Entendi. Então, assim, meu vô entrava, assim, no meu quarto, pô, você tá trabalhando agora? Tá, eu não vou te atrapalhar, não. Eu tava com o computador lá ligado, escrevendo, ele achava que eu tava trabalhando e... Mas eu tava estudando. Eu tava estudando. Legal. E era assim. Bacana. E aí isso foi até outubro, novembro, via... quando que é o vestibular? Não lembro. Foi novembro, se eu não me engano. Novembro, Enem. Isso. E aí você foi bem na primeira fase. Tem fases ou... São dois dias de prova. São dois dias. Foi dois dias de prova. Três dias. São dois dias de prova. E aí saiu o resultado quando? São dois domingos. Saiu o resultado, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro. Não sei se... não lembro se atrasou. E você tinha sentido que foi bem? Você achou que foi bem? Sim. Eu pensei, poxa, se eu tiver um pouquinho de sorte, dá pra passar, sabe? Vai ser esse ano. Eu até pensei assim, cara, em não fazer medicina mais. Porque eu não sabia se ia dar pra passar, né? E aí eu pensei, cara, tô com 22 anos. É aquele negócio da idade, sabe? Tipo, de ficar se comparando. Poxa, tenho que resolver minha vida. E aí eu ia desistir de medicina. Inclusive eu usei... Eu ia usar minha nota do Sisu pra, poxa, colocar pra Unifesp Economia. Sabe? Nada a ver. É, nada a ver, nada a ver. E só que tinha uma voz dentro de mim que falava, poxa, medicina, tenta, cara. Vai dar certo. Vai dar certo. E você pode fazer essa escolha depois, não? Você tem que decidir antes qual que é o curso que você quer no Enem. Não, não. Pode fazer depois. Você tem a nota do Enem, você usa lá a plataforma do Sisu pra colocar sua nota. Vão ter lá as vagas abertas. E aí tem o sistema de classificação lá. Bacana. Mas aí você viu que deu. Deu, deu. Pelo Enem USP, deu. E aí? Como é que foi isso, cara? Cara, então, eu já tinha, eu tinha passado na Unicamp. Tá. Tava na, tinha passado no Enem Unicamp, que é um processo semelhante ao Enem USP, né? Entrar na Unicamp pela nota do Enem, né? Saiu antes da Unicamp? Saiu, saiu. Eu não passei na primeira chamada, né? Uhum. Passei, se eu não me engano, cara, na quarta chamada do Enem Unicamp. E aí foi meio que as pressas lá pra Unicamp e tal. Deu tempo, deu pra ir na semana de recepção e tudo mais. Mas você tinha decidido, pô, vou pra Unicamp fazer medicina. Eu fui pra Unicamp. Eu fui pra Unicamp. E... Só que assim, na semana assim que começou as aulas mesmo, eu fui segunda-feira. Eu acho que era, se eu não me engano, era dia 13 de março, né? E nesse dia 13 de março era o dia que começava a semana de recepção aqui na USP, né? E era o dia também que saía a lista da terceira chamada do Enem USP. Eu não tinha passado nas duas primeiras chamadas, né? E aí, na terça-feira, eu já tinha esquecido do Enem USP, já tava na Unicamp, tava de boa, assim, sabe? Poxa, vai ser a Unicamp mesmo. Tava feliz. Tava feliz, tava feliz. É... Aí, na terça-feira, eu acordei assim de manhã, tinha ficado numa república lá. Acordei assim, poxa, não era ontem que saía o resultado do Enem USP? Aí, eu peguei meu celular, ainda deitado, assim, e tal. Vou dar uma olhada, vou abrir a lista aqui. Cara, na hora que eu abri a lista, cara, eu dei um pulo, assim, da cama. Aí, já liguei pra minha mãe. Mãe, vou voltar pra casa. Só mora na onde? Numa república? Numa república. Lá em Campinas. Lá em Campinas, lá no... Lá em Barão Geraldo, que é o bairro que fica a Unicamp lá. Aí, pessoal, inclusive, nem era do meu curso. Pessoal que fazia economia, fazia história, vários cursos, assim, variados. Morava com cinco pessoas. E aí, eu falei, mãe, vou sair da faculdade, vou sair da Unicamp, vou voltar pra São Paulo. Ela falou, cara, como assim? Como assim? O que você tá fazendo? Você, tipo, se esforçou tanto, foi uma luta pra você chegar aí, você vai se desistir. Eu falei, não, passei na USP, né? E aí, tô comprando a passagem aqui, aí comprei uma passagem de ônibus lá, rapidão. Então, voltei pra São Paulo no mesmo dia, fiz minha matrícula online e decidi vir pra USP mesmo, sabe? Caramba, que loucura, hein? E como é que foi? Entrou na USP, atendeu as suas expectativas... Cara, demais! Se identificou com o curso, como é que tá sendo esse primeiro ano? Cara, demais! Assim, no começo do curso foi bem difícil, porque estudar vestibular é diferente de estudar na faculdade, né? Você tem que meio que pegar o jeito, sabe? Às vezes, eu também me senti um pouquinho deslocado com o curso no começo, sabe? Vim aquele pensamento, poxa, pessoal aqui tão diferente de mim, veio de realidades tão diferentes, sabe? Eu vim de escola pública, sabe? Tipo, nunca tive o acesso que essas pessoas tiveram, né? Então, isso é uma coisa que mexia bastante comigo, né? Tanto que, assim, no começo do ano, não tava indo tão bem e tudo mais, né? Mas você acha que era uma impressão sua ou, de fato, você sentiu que isso era uma diferença mesmo de realidade? Cara, é uma diferença de realidade, mas, assim, a mentalidade que a gente tá influencia bastante, sabe? Hoje, cara, tenho grandes, assim, amigos na faculdade, gosto de estar na faculdade, sabe? E, assim, não trocaria por nada, sabe? Não trocaria, sinceramente. Se eu pudesse, sei lá, passar por tudo de novo pra entrar aqui na USP, com certeza... Valeu a pena? Valeu a pena, com certeza. Tô, cara, muito feliz, tipo, muito feliz. É legal isso, né? É meio que um sonho. Às vezes a gente acaba, eu sempre falo isso, às vezes a gente tem essas conversas com o pessoal que entra aqui. Você vai se acostumando com essa realidade, mas se para pra pensar, cara, é muito incrível poder estar aqui com essas pessoas, com esse ambiente. Isso é realmente uma oportunidade única, assim, poucas pessoas têm oportunidade nesse privilégio, digamos assim, né? É muito legal poder ter conquistado essa oportunidade aí, cara. E você se sente assim também, né? Sim, com certeza. Me sinto bastante, assim, privilegiado de estar aqui, rodeado de pessoas, assim, cara, sensacionais, professores sensacionais. Colegas, assim, muito inteligentes de todo lugar, um monte de realidade, várias realidades, né? Tipo, no começo do curso eu achei, poxa, eu vou ser um dos poucos de escola pública que, sei lá, talvez tenha passado dificuldade na vida, que a família, poxa, não tem dinheiro. Mas, assim, vários colegas meus conversando, assim, com as pessoas, você vê que as pessoas são mais parecidas com você do que você imagina, sabe? E você acaba se identificando, ficando mais confortável também na faculdade, e é isso. Você vê que não é tão diferente assim, né? Realmente, isso é legal. Pô, bacana. Hoje você está envolvido com o que na faculdade? Cara, hoje eu estou envolvido com o EMA, né? Que é a Extensão Médica Acadêmica. A gente faz alguns atendimentos, assim, em ONGs, né? Também estou tentando entrar na Liga de Nefrologia, né? E é só isso mesmo, seguindo minha graduação. Legal. Ainda não, assim, encontrei, assim, meu esporte que eu quero fazer na Atlética. Gosto bastante de jogar pingue-pongue lá no porão, lá no caoque, mas talvez eu me envolva, assim, com algumas coisas, assim, na Atlética. Tenho alguns esportes bem legais. Gosto bastante de jogar futebol, gosto bastante de atletismo, de correr, então... Pô, tá precisando, cara. Legal, pô, mano. Muito bacana, cara. Também tem outras coisas, né? Centro acadêmico, departamento científico, aqui não falta oportunidade. Medi-Ensina, acho que você já chegou a conhecer, né? O pessoal do Medi-Ensina. Enfim, acho que é uma das coisas, um dos grandes diferenciais aqui da USP, essa oportunidade de você fazer, enfim, atividades extracurriculares à roda. Cara, isso é uma coisa, assim, que me surpreendeu, assim, o tanto de coisa que tem aqui, o tanto de coisa, que, tipo, não tem em nenhum outro lugar. Assim, é... chega a ser assustador, no bom sentido, assim, porque, cara, pra você ser alguém aqui dentro é questão de querer, sabe? Porque oportunidade realmente tem pra todo mundo. Das mais diferentes. Das mais diferentes possíveis, é. Cara, muito legal. Antes de encerrar, eu queria pedir pra você deixar uma mensagem pra quem tá acompanhando a gente aqui, talvez, que tá vivenciando um momento parecido com o que você vivenciou no passado. Você tem alguma dica, assim, que foi importante pra você, que pode servir aí pra esse pessoal que tá ouvindo a gente hoje? Então, uma dica, assim, que eu tenho é... Se é seu sonho, assim, não desista, sabe? Porque se eu tivesse desistido... Eu pensei várias vezes, assim, em desistir durante o meu processo, assim, durante a minha caminhada, a minha jornada de estudo. E, assim, hoje sou muito grato a mim mesmo por não ter desistido, sabe? Se é seu sonho, vai fundo, vai... vão ter dificuldades, as dificuldades vão aparecer, vai ter medo, vai dar ansiedade... Só que, assim, cara, continua. Continua. Que vai valer a pena. Cara, muito bom. Acho que eu... Antes da gente encerrar, a gente tem um último... Uma última parte aqui, que a gente sempre pede uma indicação, né? O Hacker Conectado, que a gente brinca aqui, né? De filme, série, livro... Alguma indicação cultural, enfim, que você acha que vale a pena passar pra quem acompanha a gente aqui. Olha, um filme, assim, que eu assisti quando eu tava nesse processo de escolher medicina, foi um filme chamado Quase Deuses. Qual que é esse? É, assim, um cara que... Médico, né? Na verdade, ele não é médico, ele entra... Ah, sim, sim. Ele entra, assim, num laboratório pra ser assistente de pesquisa de um médico, pra descobrir a cura de uma doença, né? Não vou dar muito spoiler, mas ele acaba... Cardiológico? Sim, se eu não me engano, sim. E aí, ele mesmo sem ser médico, ele acaba tendo grande importância nisso, e, tipo, hoje ele é, assim, referência, assim, bastante conhecido, assim, internacionalmente, mundialmente. Quase Deuses. Quase Deuses. Foi muito bom. Perfeito. Cara, muito bom. Obrigado pelo seu tempo aí, disponibilidade. Espero que você tenha curtido esse momento. Não, bastante. Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar conhecer essa história. Agora, acho que é sempre importante trazer, contar um pouco, né, de quem são as pessoas que estão frequentando hoje a faculdade de medicina. Também até desmistificar um pouco de tudo isso, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que é fácil pra todo mundo, que... Não. Que não teve dificuldades, que todo mundo tinha certeza que ia estar aqui e não é bem assim, né? Não é. Não é. Se uma coisa que eu não tinha, era a certeza que eu ia estar aqui. Com certeza. Eu também não tinha. Eu acho que é pra todo mundo que passa, se você acaba, é muito difícil. Então, você não tem como prever isso. Enfim, obrigado, Diógenes, pra quem acompanhou a gente até o final. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixem os seus comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho aí pras próximas entrevistas com convidados. E me conta aí nas redes sociais. Ah, inclusive, tem algum lugar que eles podem te encontrar aí, Diógenes? Pode me encontrar no Instagram. É diogenes.vs. Vou deixar aqui na tela, pessoal, e vou deixar também na descrição aqui do vídeo. Então, se quiserem conversar um pouco mais com o Diógenes, sinta-se à vontade lá pra mandar mensagem pra ele. Só me chamar, mandar mensagem, eu respondo assim que eu puder. E se quiserem deixar a indicação de temas ou próximos convidados aqui, podem falar também comigo, arroba cawegebueno. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês por lá também. Então, acho que é isso. Valeu, Diógenes. Agradeço o convite e é isso. Muito sucesso e até o vídeo da próxima semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.